Música Nesta semana, nós iremos trabalhar a questão da armazenagem. E eu quero começar falando para vocês de um exemplo prático que aconteceu outro dia, uma vivência que eu presenciei, uma situação em que eu presenciei, e que retrata a importância da armazenagem. Eu estava em Curitiba, e lá em um grande supermercado tinha lá um produto, que originalmente esse produto custa em torno de R$50. A empresa estava vendendo por R$15. Nossa, mas que coisa, que promoção, que barato, de R$50 vendendo por R$15. Não, é porque a data de vencimento era para dali dois dias. Ou seja, aí questionando um pouco ali o vendedor, ele acabou me confessando que esse produto tinha sido armazenado errado. Eles tinham esquecido de pegar esse produto, ou seja, ele estava armazenado de maneira errada, e eles simplesmente não venderam. Aí quando foram ver, esse produto já estava próximo com data de vencimento. Ou seja, obviamente que eles não venderiam pelo mesmo preço. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma promoção dessas, de que um produto custa R$50, você vende por R$15, para eles tentarem fazer o quê? Diminuir o prejuízo. Porque é melhor perder R$35 do que perder R$50. Todos nós concordamos. Enfim, mas eles tentaram fazer. Então, para isso, vocês vejam a importância da armazenagem. Até mesmo na nossa casa. Nós compramos lá, nós temos lá o nosso depósito, nosso armário de guardar alimentos e tudo mais. Vocês já imaginaram se nós não ligarmos para consumir os produtos com relação às datas de vencimento? Ou então, o armazenamento. Será que nós armazenamos lá os produtos de limpeza, água sanitária, sabão em pó, junto com produtos de alimento? Claro que não. Nós separamos. Então, os cuidados com armazenagem, dentro das empresas, também tem que ter esses cuidados. E passam por critérios. E esses critérios, tanto na empresa pública quanto na empresa privada, eles devem ser muito bem observados. Para que não aconteçam prejuízos, para que não aconteçam percas de materiais, como esse que eu falei lá da empresa vendendo esse produto mais barato. Outro dia mesmo, teve uma prefeitura, se eu não me engano, não vou falar o estado aqui porque eu não me recordo, mas uma prefeitura que teve que jogar milhares de comprimidos, de caixas de remédios, fora por quê? Porque tinha sido armazenado errado. Chegou lá no depósito, ficou lá num canto, ninguém se preocupou em armazenar pelas datas e distribuir esses produtos também, de acordo com a ordem de chegada, acabaram sendo desperdiçados. Ou seja, dinheiro público. Então, o gestor público, ele tem que ter sim a noção completa sobre o sistema de logística. E a armazenagem é um dos tripés da logística. Portanto, conhecer esses conceitos, mais do que criar um conhecimento próprio, vai ser a aplicação desses e, com isso, a diminuição dos prejuízos. E, lógico, melhor eficiência, melhor utilização do recurso e melhor uso do produto pelo próprio usuário. Durante esta semana, eu também convido vocês a estarem juntos comigo no fórum. Nós podemos relatar experiências de mau armazenagem, de boa armazenagem, como essa que eu citei. Aliás, falei dos remédios também. Vocês já devem ter tido, já devem ter visto também outras reportagens. Então, durante toda a semana, eu vou estar aqui no fórum, discutindo com vocês. E espero muito a participação de vocês. Tragam seus exemplos para que possamos enriquecer ainda mais a nossa disciplina. Boa semana a todos nós e bom estudo para todos nós também. Boa semana a todos nós. Legenda por Sônia Ruberti